Desembora! Desembora para mais uma sessãozita, me dá bocado que a câmera atrás desmaiou, deixa-me ver se agora ela funciona. Então mais uma sessãozita, devagarinho para não estragar o campo, devagarinho para não estragar o campo, isto é o carro dia-a-dia. É uma nova confusão passada. Não ir com mudança... Não, estou a aquecer o carro ainda Bora A gente engana Passa a conta que não vem ninguém O carro está bom O carro está com o bolo do cara Não percebi O carro está com o bolo do cara A gente já vai ver O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E vai ter o alcone E esta estreca Direita, direita, podes ir ao direita Bono Bono, aí eu venho a mais Isto é a mais? Ai não se monta aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui tem roubares E duas bloquinhas Estou trancado E quatro slicks Notas que o carro Não desliza tanto Sim Não desliza Não desliza Não desliza Não desliza Tipo estava a boêmio Não desliza Não desliza Estragar a volta aos outros Não desliza Não desliza Não desliza Não desliza Estou na ver Estou na ver Não desliza Não desliza Passa isso aqui no frente Vou experimentar se esta fase melhor de segunda ou de terceira Ainda há um bocado difícil de segunda Após experimentar a terceira acho que aguenta-se bem Sim Alguém estava a dizer e é verdade aqui tem que investir Se não tiveres LSD no AutoBook Hut FD Queres conduzir? Não E o Inter que tu conduzes queres? Para que eu disse Não queres? Diz-me bem para eu entrar Não vai ser que sim Estás com o Inter Estás com o Inter Não vai ser que sim Eu me entrava e estou conduzindo as minhas A próxima O gacho ganha um PCF É? É isso aí É que você está indo É que você está indo Está com o óleo bem da quente. Temos uma coisa já a melhorar. Para o próximo track day ou para os próximos trazer um ralhadorzinho de óleo. Com esta temperatura está muita calor o óleo está um bocadinho acima do qual eu gosto. Nada grave mas acima do qual eu gosto. Já não vai estragar o transito. Vamos lá. 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 Vamos lá o valor do qual eu gosto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um ralhadorzinho dolo e está no ponto. Está mesmo bacana muito, está mesmo no ponto, para curtir não precisa de gastar mais dinheiro. É uns pneuzinhos, ralhador de óleo, mais um ou outro cavalito aqui que dê para explorar e está feito. Bora Gil, dá-me uma boa volta. Eu? Sim, bora lá. Entra o professor, está a ver? Está ali no casaco. As mudanças não é preciso meter-se rápido. Sim, sim. Match soft, trocaria às seis e meio, seis. Só para curtir um bocadinho. Sim, só não é maluquinho. Olharam os panes. Sim, sim. O freno. Isso mesmo. Não, 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 não. Já foste. Já foste. Já foste. E aí, não pode falar de forma? Sim. É, vem aqui à direita. Está a bandeira azul com a tela. Não andes com a faca nos dedos. Vem cá. É logo uma grande pica, não é? Não. Tranquilo. Aprendo primeiro a trajetória. Não andaste aqui mesmo sequer, nem ao lado, já que és faca nos dedos. É isso mesmo. É isso mesmo. Já, já, já. Vareia Brandes. Veste terceiro. Estava a terceira, Zé. Estava a terceira, Zé. Estava a terceira, Zé. Não sei o que faz assim. Estava a terceira, Zé. Agora o Brandes, Mudec. Entra aqui, portão. Agora traves. 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 Aqui é o S. Traves e veste segundo. Não, não, não. Largaste-te mais. Isso, isso. Está aqui. Vira aqui. Não estava. Aí. Deixou ir. Deixou ir. Não estragas a trajetória ao lado. Não, não. Não. Olha aí. Vira, vira, vira. Quarta, quarta. Quarta. Está controlado, já. Está controlado. Isso. 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 Larga, larga. Sim, 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 sim. Boa. Eu estava com medo deste. Estou muito rápido. Eu não ganhei o sonho nas trajetórias. Quinta. Está muito a carro. Está grande já. Vais travar bem. Vais ir em frente. Isso. Segundo. Agora aqui cortas, cortas, cortas. Começas a afastar aqui. Isso. Terceira já. Afegar. Começas a afegar. Agora aqui levanta. Um bocadinho. Cortas. Pisas. Isso mesmo. Trava, trava, trava. Terceira. Isso. Enconta. Não seres ainda. Já foste outra vez. Alargas. Alargas. Alargas o E. Olha aí o cabo. Olha aí. Abraja, abraja. Não estragas a trajetória ao homem. Já. Vês? Tu entras ao contrário. Tu entras por dentro. E vai super fora. Já. Tens que vir de fora. Dentro, fora. Tu fazes. Dentro, fora. Aí. Isso. Fecha. 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 Afunda. Afunda. Sim. Já apareceu. Isso mesmo. Precisa ir à segunda aqui. Entras aqui. Isso. Isso. Alarga. Alarga. Para o corretor. Sim, sim. Isso. Agora aqui ouvias. Entras. Agora de trava. Aqui tens de dar travão. 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 Segundo. Era a ponta. Isso. Mesmo a ponta. Alvia aqui. Senão vais de frente. Olha. Senão vais de frente. Estás a ver? É. É que alviar para entrar. Espera aí. Alvia aqui. Isso. Alvia. Entres isto. Aqui é a quarta. Aqui é a quarta. Sais agora aqui. É. Para apontar. Por isto. É fixe, não é? É. É fixe, mas foda. É hábito. É hábito. É hábito. É só voa, só voa, só voa. É hábito. Um gajo andando assim ao lado consegue te dar algumas dicas. É fixe. E eu não sou um gajo que percebo muito disto, não é? Não. Mas foda-se. Mas só assim é com um gajo. Tu estás a entrar, a fechar e depois saís. Porque tens que alargar mais para fechar e depois saís. Estás a ver? Está fechando a box 23. 23. Cheio da calor. Está feito. Mais um track dayzinho. Fizemos duas sessões. Carro à maneira. Não se queixou. Notámos algumas falhas. Uma delas. Temperatura de óleo. Muito elevada. Agora vou começar a procurar num ralhadorzinho de óleo para ver se consigo mandar a temperatura de óleo para baixo. do resto. Sentia falta. Sentia falta. Mesmo. De uns pneuzitos. Já. Quando chegava a caps de selic notava-se ali alguma diferença de poder de curva. como eu já resvalava ali um bocadinho. No S. Também já molhei ali a roda. Mas de resto o carrinho portou-se muito bem. A manutenção da 431 Motorsport impecável. O carro está com barrote. Melhoramentos. Stock. E está a funcionar. Pá. Agora é melhorar. Aos poucos e poucos melhorar o carro. Eu vou tentar fazer o conteúdo que tinha dito. Provar que com um carro de dia a dia ou ligeiramente modificado conseguimos curtir. Num tracodei. Curtimos bacanas. E o Gil ainda deu uma voltinha. Curtiste? Nunca tinhas andado nem ao lado. Andaste logo a conduzir. Andaste ao lado e a conduzir. Andaste ao lado e a conduzir. É totalmente diferente. É. É. Quanto mais tenho que aprender umas trajetórias e tal. E nem eu. Eu que já andei aqui umas quantas vezes. Não sei nada de jeito. Quanto mais tu com um gatinho has andado. Tá malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Não. Estava a pena. Está. Já está. Subscrevam. Partilhem. Na descrição está as redes sociais. Para vocês subscreverem. Que vá. Um grande agas. Um grande agas. Mais ou menos. Caz. Vem a fundo com o track day. Anda no track day e volta a fundo. Bora. Sempre a fundo. Você está a mandar outra vez tão foco. Este é bem divertido. Este é bem divertido.